Nós vamos tratar agora de um assunto de extrema importância. Segundo a ONU, sete em cada dez mulheres no mundo já sofreram algum tipo de violência, que acontece de diversas formas. Vai desde o assédio verbal até a morte. E o parlamento se une à população no combate a este crime. No ano passado, a Frente Parlamentar dos Homens, pelo fim da violência contra as mulheres, desenvolveu diversas ações de conscientização. E é sobre isso que eu converso com o coordenador desta frente, está aqui comigo, o deputado Edgar Preto. Prazer recebê-lo, deputado. E sobre essas ações, como é que a Frente começou a atuar aqui na Assembleia, junto à sociedade? Foi no meu primeiro mandato, em 2011, numa oportunidade aqui no plenarinho da Assembleia Legislativa, estava ali o movimento das mulheres organizadas no nosso estado, discutindo, naquela época, os cinco anos da Lei Maria da Penha. Os avanços que essa lei, considerada pela ONU uma das três melhores do mundo, significa na vida das pessoas, especialmente das mulheres. E naquele momento, era um público com o plenarinho lotado, todas as mulheres, de homem só estava eu e o deputado Jefferson Fernandes, que somos os dois membros da Comissão de Direitos Humanos. E as mulheres, naquele momento, disseram, olha, este assunto, nós precisávamos de homem de coragem que tratasse com os homens. E nos desafiaram também, em vez de que forma a gente poderia entrar e ajudar nesta luta. Então, eu tive a ideia de constituir aqui na Assembleia a Frente Parlamentar dos Homens, pelo fim da violência contra as mulheres. Depois que lançamos aqui na Assembleia Legislativa, que eu fui saber que é inédito no país, não tem nenhum outro Estado do nosso país e do mundo, pelo que eu sei, que tenha um movimento organizado de homens, especialmente parlamentares, lutando pelo fim da violência contra as mulheres. Então, nos deu mais responsabilidade ainda, constituímos um grupo de trabalho, além do movimento social, com o Ministério Público, Defensoria Pública, Secretaria de Segurança, outro Estado, para discutir e planejar conosco quais seriam as nossas ações. Porque esse não é um assunto fácil. Eu tenho a minha origem nos movimentos sociais, mas não nasci militando neste assunto, mas me desafiei. E estou empolgado, estou muito satisfeito com as ações que já repercutem no nosso país. Eu fui convidado pelo governo brasileiro no mandato passado, integrei uma comitiva de 12 pessoas que foram à ONU, na 57ª reunião da ONU, para discutir a situação das mulheres no mundo. E o convite a mim feito pelo governo federal é para expressar perante 153 países do mundo um movimento inédito que está contribuindo com essa mudança cultural. Porque se tem violência contra as mulheres, se tem uma cultura machista, doentia, é praticada pelos homens. E essa mudança tem que ser pelos homens. Então, eu acho que nós conseguimos todo esse espaço e angariar tantos apoios Brasil afora, não só dos movimentos organizados, mas da sociedade de modo geral, porque é inédito e é necessário. Temos ações feitas em diversos locais, diversos espaços. Este é o símbolo da nossa frente, que é o cartão vermelho, lançado em 2011 no Grenal. Fiquei emocionado quando eu vi ali no Beira Rio, naquela oportunidade, os jogadores do Internacional e do Grêmio entrarem em campo com a mesma camiseta, levantarem para a torcida esse, que é o símbolo da nossa luta, e a grande maioria absoluta dos torcedores que estavam no estádio levantar de pé e aplaudir. Significa que a grande maioria dos homens são homens de bem, são homens que não agridem, são homens que tratam as mulheres com direitos iguais. Então, nós precisamos juntar as pessoas que têm esse pensamento para nos ajudar nessa luta. Certamente, quem está nos assistindo agora pode pensar, como na minha casa eu tenho um comportamento de igualdade com a minha companheira, namorada, esposa, eu não tenho a ver com esse assunto. E eu sempre resumo numa frase, que tipo de namorado, de marido, companheiro, que você quer frequentando a sua casa numa relação com a sua filha? Se a gente pensar assim, todos nós, especialmente homens que têm uma postura como deve ser, nós temos que ajudar nessa luta, nós temos que modificar essa sociedade. Não é possível a gente achar que é normal, aqui no nosso Rio Grande do Sul, considerado um dos estados mais evoluídos, culturalmente, economicamente, que em 2013, 92 mulheres foram assassinadas dentro da sua casa, por ciúme, por preconceito, por alguns homens acharem que a mulher era uma cirurgia. Só para repetir esse dado, que é... Em 2013 foram 102 mulheres assassinadas, em 2014 diminuiu em torno de 10%, foram 92, mas já é, é ainda um número assustador, né? Em 10 anos no nosso país foram assassinadas 50 mil mulheres em 10 anos. Veja você pegando a realidade aqui do nosso Rio Grande, quantas pequenas cidades, pequenos municípios foram exterminados em 10 anos, se levar em conta esse número. Então, é um número assustador, inaceitável e que nós precisamos agir. Eu estou muito feliz de quem está conosco nessa luta. A Federação Gaúcha de Futebol é parceira da nossa luta, possibilitou que a gente fizesse não só o lançamento do Cartão Vermelho em 2011, mas já há vários jogos, temos feito ações, é entregue cartão vermelho, jogadores entram em campo, fazem o gesto, gesto, agora estamos de novo conversando com a Federação, estamos na expectativa ainda que no Gauchão nós faremos uma ação em um dos jogos. Amanhã, quinta-feira, eu estarei em Pelotas com parte da minha equipe, participando do bloco do Cartão Vermelho, que é o bloco que vai abrir o Carnaval de Pelotas, né? Lá com a parceria da Frente Parlamentar Municipal, é importante dizer, com essa ação que estamos fazendo de um processo de redes de constituir outras frentes parlamentares, tem 53 municípios do Rio Grande do Sul que vereadores homens também constituíram lá na sua comunidade uma frente parlamentar. Já contagiou bastante, então, o Estado inteiro, a nossa frente. Pelotas é uma delas com o vereador Tenente Bruno, que coordena a Frente Parlamentar, grande lutador e parceiro nosso, que organizou, então, o bloco do Cartão Vermelho que vai abrir o Carnaval de Pelotas amanhã. E temos várias programações agora no mês de março com o Movimento Social das Mulheres. Temos, inclusive, uma mobilização dos tradicionalistas que estão organizando para o final do mês fazer a cavalgada pelo fim da violência contra as mulheres, uma iniciativa nossa, instigando eles. Então, todo o gesto que a gente puder fazer nessa questão é importante. Temos um projeto protocolado já na Assembleia. Queremos que este debate vá para as escolas. A gente precisa atuar na educação, cuidar dos nossos pequenos, das nossas crianças. Uma mudança cultural tu não faz de uma hora para a outra. A gente nasce machista, a sociedade é assim. Homens e mulheres são assim. Então, o que nós precisamos fazer é tratar de uma nova geração. O que eu quero, estou propondo, é que nas escolas públicas do Rio Grande do Sul, as estaduais, tem um determinado momento em que as crianças, na sala de aula, irão conversar com os professores, com seus mestres, sobre essa questão. Sobre a cultura machista, a doentia, sobre a lei Maria da Penha, sobre os avanços que tem, sobre como a mulher pode se proteger, quais são os mecanismos do Estado que já são oferecidos para a gente tratar de uma nova cultura. Porque tem toda uma rede, deputado. Essa rede de LILAS, a lei da Maria da Penha, a partir de 2006, foi um divisor de águas. As mulheres estão tomando a iniciativa de fazer a denúncia, mas isso é uma parte desse movimento. Vocês estão tratando mais da questão cultural, porque é ali que nasce mesmo. Há uma reprodução desse espírito machista dentro das famílias e talvez na escola não tenha uma reação à altura, né? É, a gente trabalha nessas várias pontas, digamos assim. É principalmente uma ação de fazer gestos, símbolos, discussões, fazer as pessoas pensarem, especialmente os homens. Eu, quando sou convidado, e são muitos locais que eu vou, universidade, com a juventude, igreja, enfim, entidades que promovem, eventos sociais que promovem debate como esse, me convido, porque é um homem nessa luta, e eu sempre digo, não podemos conversar sobre esse assunto só as mulheres. Tragam os namorados juntos, maridos. Vamos fazer junto um debate franco e nos avaliarmos como nós estamos. Eu, sinceramente, luto dia a dia para que eu possa também melhorar enquanto ser humano nas minhas ações, no meu dia a dia. Eu acho que essa mudança tem que haver um esforço individual, mas tem que alguém ascender essa possibilidade de um pensar diferente, de mais paz, especialmente dentro do seu lar, onde a mulher deve estar protegida, e é justamente o local onde acontecem os principais crimes, pelo ciúme, pela inconformidade, por um motivo ou outro na relação. Ah, mas o problema é a droga, o problema é o álcool. Sim, ele desencadeia, ele acende, mas faz parte de uma cultura. Eu sempre digo, se o problema é o álcool, se o cidadão estiver bêbado na rua e se ele ficar violento, com vontade de espancar alguém, vai num poste, chega num policial, por exemplo. Não, por que ele espera chegar em casa para ascender o seu lado macho, raivoso? Só potencializa um problema... Potencializa um comportamento que está no ser. Então, a gente luta nesta frente, mas luta também na questão de mudanças, por exemplo, de legislação. Eu sou autor, aprovamos, o governo passado, o Tarso Gênesis, sancionou a lei das tornozeleiras, onde o Estado agora está organizando e vai oferecer ao Judiciário mais um mecanismo, porque a grande maioria, ou parte das mulheres vítimas, elas já tinham a medida protetiva dada, alcançada pela Justiça. Ou seja, a medida em que o agressor tem que se afastar. É proibido chegar perto. Mesmo assim, a vítima fica frágil. Mesmo assim, o cara chega perto, ele agride e comete crimes. Então, nós queremos que esteja à disposição do Judiciário, porque pela lei Maria da Penha, a tornozeleira não precisa ser concordada pelo usuário, ela pode ser imposta. Então, se o Judiciário Gaúcho entender que determinado cidadão que já é residente, que possa oferecer insegurança ou ameaça à vítima, o Judiciário Gaúcho, quando esse sistema estiver pronto, poderá determinar. Você vai sair do teu regime de prisão, mas terá que necessariamente usar a tornozeleira, que é o mecanismo. Alternativa à prisão. Não tem outra forma. Porque nas medidas protetivas, tem outra ação, por exemplo, da Patrulha Maria da Penha, que acompanha as vítimas. Nós temos vários exemplos e pioneiros no país que vêm colaborando com essa rede, não é, deputado? E sobre hoje, nós temos um encontro hoje à tarde, no final da tarde. Temos um encontro com o grupo de trabalho da Frente Parlamentar, primeira reunião do ano, porque eu me conscientizei que uma luta tão grande como essa, eu sozinho, o meu mandato, os meus colegas parlamentares que participam, não teremos a potência e a força necessária. Então, por isso que eu constituí esse grupo, essa frente com os movimentos sociais, com outras entidades, esferas de poder, como eu já disse, Ministério Público, Judiciário, Defensoria, a UERGS, Secretaria do Estado. É um processo que a gente tem que trabalhar em redes, né? Tem que ter vários mecanismos que a mulher se sinta segura, porque o gesto dela sair de casa, denunciar o agressor, aquela que ela sonhou, aquela que ele sonhou, que sonhou que seria o príncipe encantado, o pai dos seus filhos, o companheiro eterno, não é um gesto simples. Uma situação bem difícil. E é um reunião de planejamento, ele ocorre aonde, as pessoas estão convidadas, qual é o horário? Às 18 horas no plenarinho. Terceiro andar aqui do Palácio Falpíli. Todos estão convidados, mas o nosso grupo de trabalho já foram direcionados convites a ele, mas a gente sempre abre a possibilidade para as pessoas, de modo geral, que queiram participar, assistir, se engajar conosco. É uma luta que vale a pena, não é pequena, mas está dando frutos. Veja, aqui no Rio Grande do Sul é o estado que mais as mulheres denunciam os agressores. Não é um dado negativo, na minha opinião. As mulheres estão mais encorajadas. Infelizmente, terminou a Secretaria de Política para as mulheres, mas a nossa luta continua em cobrar, em exigir, que no estado do Rio Grande do Sul a gente fortaleça os mecanismos que dêem proteção às mulheres. E para isso, a frente está aí, para cumprir esse papel. Agradeço o sucesso, deputado. Muito obrigado. Deputado Edgar Preto, lembrando o pai Edgar Preto, aqui conversando com a gente sobre a frente parlamentar dos homens pelo fim da violência contra as mulheres. Obrigado.